Eu sou aderente do Bloco, tenho 15 anos e 11 meses, queria assim perguntar aos autores da proposta Voto 3, o que é que vão fazer em relação à minha adesão? Vou ficar se penso durante um mês? Perco o direito de voto nesta convenção pela qual fui eleito delegado? Eu sou aderente do partido desde os meus 14 anos e graças aos atuais estatutos estou aqui ajudando tantos outros camaradas. A proposta Voto 3... A minha família não tem nenhuma filiação política, é simpatizante de esquerda e até dentro da minha família sou eu o único que estou aderente dentro do partido e tenho uma opinião política mais vincada. Na altura eu recordo-me de estar em casa, estávamos sobre o governo da Troika e eu via muito os meus pais a se queixarem das políticas da direita que os massacrava enquanto eram os trabalhadores. E foi aí que eu percebi que a esquerda é quem realmente luta pelos direitos de quem tem menos na sociedade e senti que era importante eu aderir a este movimento. Os meus colegas acham piada porque não têm mais nenhum amigo que perceba de política nas aulas de economia eu tenho longos debates como professor e é muito produtivo, eles gostam. O momento mais alto provavelmente foi a intervenção que eu tive nesta convenção porque foi a primeira convenção a qual eu fui leite delegado. Eu não sei se devo ter ou não carreira política e isso depende muito do que acontecer quando eu tiver 18 anos quando eu me puder candidatar ou não a um cargo e depende muito da opinião das pessoas que me queiram eleger ou não. E aí E aí E aí